Olá meus amigos, e hoje tem o que? Hoje tem Pac-Man do Atari 2600, jogo criticado, mas que eu gostei demais, joguei muito, vamos nessa, conheci esse clássico, vem comigo, depois da vinheta, vai! E é isso, estamos aqui com Pac-Man de 1971, como o nomezinho diz ali embaixo, da própria Atari, porte da versão arcade, criticado na época, foi feito muito rápido, muito em cima da hora, mas precisavam ganhar dinheiro, e é isso que acontece. É, mas caras, antes de começar o jogo, vamos falar a parada real aqui, eu era criança quando eu ganhei esse jogo da minha mãe, e a gente não tava nem aí cara, se parecia com o do arcade ou não, a gente nem sequer tinha visto nunca o do arcade naquela época, a gente era guri, a gente é, e aí o que que acontece cara? Foi só diversão isso aqui cara, por mais simplista que essa versão seja, a gente se divertiu demais com isso aqui cara, como eu joguei essa parada na época. E é como aquele caso clássico de Atari né, você vai naquela loucura de fazer pontos pra anotar e falar com seus colegas da escola, e vamos nessa. Versão simplona ó, mas é muito legal cara de jogar, a proposta vocês vão me ver morrer bastante, porque esse jogo ele requer uma precisão do direcional, e como eu jogo no direcional, como é que diz, o direcional digital né, o D-Pad mesmo, eu não, ah droga, tipo essas diagonais do controle do Xbox, sabe que o manche do Atari ele era muito preciso, então aqui vai ser um pouco de sofrimento do Ranger de Dentes, mas a gente vai desenrolando, que é pra mostrar o jogo, não é pro player, como vocês sabem aqui no canal, ah, olha isso cara, já tô sofrendo na primeira partida, isso, 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 deu uma limpada boa ali, o objetivo em Pac-Man é você comer todas as pastilhinhas que tem no labirinto, certo? E aí quando você engole todas as pastilhas, você vai pro próximo labirinto, que no caso do Atari, vai ser sempre esse labirinto aqui, ele vai mudando de cor eventualmente, e os fantasmas vão ficando mais rápidos, até que chega um ponto que você não tem mais como jogar, assim, eu pelo menos né, tem uma galera aqui, meu amigo, E o Pac-Man, ele nunca vai parar de se mexer, se você botar ele numa direção, ele só vai, ah droga, eu não vi o fantasma vindo ali de cima, tem muito isso cara, é um jogo de você passar muita raiva, sabe, porque os fantasmas eles vão tentando te encurralar, e o padrão deles não é aleatório, certo? O que dificultava bastante na época do, pra quem jogava no Atari, é porque o comportamento dos fantasminhas, ele é de acordo com a cor deles, e no Atari, pela limitação do aparelho, essas cores, elas ficavam flicando, então você meio que não sabia direito qual era a cor de cada fantasma, aí você ficava, pô meu irmão, porque assim, tem um fantasminha que ele se move aleatoriamente no labirinto, tem outro que ele vai sempre te perseguindo, tem um que ele, assim, cada um deles tem um movimento específico, sabe, e você sabe disso pela cor deles, aí no Atari essa parada se perdeu, a galera que jogava no arcade, com razão, ficou mordida, né, e não é nem tanto que o Atari não tinha capacidade, velho, é porque o port foi feito daquele jeitinho, né, mas mesmo assim, cara, é um jogo que diverte demais, esse, ah, esse vai ser um vídeo curtinho, até pra falar um pouco, a gente tá aí na época de meio de ano, né, é o que a gente chama o carnaval dos jogos, né, vai começar as apresentações de conferências das empresas, mostrando o que é que vai ser lançado, é, e eu, como sempre, eu não vou ter como cobrir as apresentações, devido a minha, a minha rotina familiar e tal, e, mas eu vou trazer as minhas impressões do que eu achei de cada conferência, eu vou dizer o que é que eu acho de cada jogo, que foi apresentado, e isso, ó, fica dando pau nas diagonais, porque é isso que a gente precisa quando tá sendo perseguido pelo maldito fantasma, droga, cara, esse direcional maldito do Xbox, vai, morre logo aí, é, uma vida só, cara, segundo o labirinto, eu acho, né, nossa, cara, já garrou tão longe aqui, mas com esse direcional não dá não, cara, é, é aceitar onde você chegou, olha, e os fantasmas te encurralam demais, cara, vamos de novo, mais uma partidinha, é o que eu tava dizendo, é, vou trazer minhas impressões de cada uma das conferências, olha, eu não sabia que era o azul, que ele ia fugir ali por cima, saca? Droga, mano, vai, chega aí, se eu não me engano é isso, é o vermelhinho que vem atrás de você, né, pegar o máximo de pastilhas que eu puder, antes deles voltarem, né, ao padrão normal, chega aí, isso, Oxente, eu peguei, ah, cara, eu achei que eu tinha pego a pastilha, pô, safadeza, ó, pega logo essas que tá perto da casa deles, ó, tem um deles que se você ficar perto da pastilha, ele já vai fugindo, saca? Aí dá aquele, aquele up no progresso, né, droga, eu errei a entrada ali, cara, e você tem que direcionar o personagem muito rápido, saca? Ainda deu pra pegar um ali, ó, foi ótimo, isso, passei direto, como um idiota, mas, cara, é um jogo que dá muito nervoso, cara, isso, isso, aí ele vai ficar nessa levadinha aqui, sabe, eu não sei se eu vou conseguir nesse vídeo aqui fazer o labirinto mudar de cor, cara, porque, chega, 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 aí, você precisa direcionar ele bem rápido, ai, droga, cara, olha, eu tô botando pra cima e o boneco não vai, cara, que controle maldito, olha isso, eu tô tentando entrar nas paradas, mas a desgraça do controle do Xbox, ele fica dando diagonal, velho, que direcional desgraçado esse que eles fizeram, cara, o analógico do Xbox 360, ele é perfeito, mas, cara, esse direcional digital deles, o cara que fez esse direcional, ele devia apanhar na rua, apanhar na rua até ficar estirado no asfalto, pronto, é isso que esse cara merece, o cara que fez o projeto dessa coisa do inferno, mano, pelo amor de Deus, velho, deixa eu ver se dá pra eu pegar isso aqui, antes de morrer, pelo menos, ai, desce, cara, sim, ai, o que é que acontece, na versão original, o Atari, ele não tem memória o suficiente pra colocar, o Atari nem sequer trabalha com o Sprite, né, cara, também é querer demais, não faz nem parte da tecnologia do aparelho, mas, é, o, essa pastilha amarelona que eu pego lá no meio do labirinto que aparece de vez em quando, no original, se eu não me engano, é uma frutinha, é uma cerejinha, alguma parada assim, saca? mas, no Atari, velho, não deu, né, vai, vai, ah, não deu, mano, deixa eu ver se eu consigo ir por aqui, isso, chega, chega, aí, isso, vamos tentar pegar, aqui, isso, isso, sobe, aí, oxe, cara, olha isso, mano, eu tinha pego a pastilha, tá, e a colisão do Atari, velho, ela não perdoa, saca, ela, você tocou no bicho, ela, ela registra mesmo, sabe, não tem como você escapar disso, não, mano, que controle miserável, né, velho? Toma, desgraçado, limpa, 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 isso, vamos por cima, vamos por cima, volta, 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 não, cara, olha isso, os caras, os bichinhos encurralam a gente, velho, ah, cara, mas é aquele negócio, né, é necessário, esse é um jogo que é necessário uma quantidade de vício, o cavalar, isso é fato, olha, uma pastilha só, eu vou tentar limpar logo tudo aqui, ó, enquanto eles estão fugindo, ó, eles vão pro outro lado do labirinto, aí você ganha um tempinho, não, volta, sobe, sobe rápido, 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 isso, vem, 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 aí, não, eu não vi o bicho sumindo, que droga, aí, cara, a gente virava tardes e mais tardes, tentando encontrar os padrões dos fantasmas, sabe, era muito divertido, cara, o pessoal olha assim, pra essa versão ficar, ah, mas não sei o que lá, velho, quando você é criança, isso aqui é lindo, cara, o pessoal hoje em dia reclama muito de barriga cheia, meu amigo, isso aqui era o arcade em casa, olha só, sobe, 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 isso, aê, mostrar mais essa partidinha e falar um pouco do, da questão das conferências, né, é o que eu tô dizendo, é, meus vídeos vão ser basicamente, eu não sei ainda se eu vou trazer, é, alguns vídeos separadinhos de tretas falando, falando sobre o trailer do jogo, coisas que eu achei legal, mas eventualmente eu vou trazer algo, sabe, isso, peguei ainda esse cara, vem, 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 isso, vamos pegar, fazer essa limpeza aqui, ó, porque a gente faz isso, aí não pegamos aquelas pastilhas porque o direcional não deixou, obrigado, vamos embora, vamos embora, vamos tentar escapar, essa morte aqui é garantida, ó, porque eu botei pra baixo e ele foi pra cima na diagonal maldita do direcional, é assim mesmo, vai, meu irmão, aí você já tá com o controle de fantasma com uma certa velocidade, ele perseguindo, e o controle ainda dá dessas, aí não dá, né, velho? Isso, consegui enganar eles ali, sobe, 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 ah, droga, cara, é isso, mas continuando, vou trazer alguns vídeos falando de algumas coisinhas e tal, com certeza vai acontecer, como sempre acontece, né, na, na, é o que seria a nossa, é o que seria a nossa E3, né, cara, que não existe mais a E3, né, o pessoal peidou na farofa, burros, né, imbecis, o pessoal da E3 também, a verdade, o cara tem que falar as paradas, né, velho, os caras foram burros demais, ganancioso, cobrando demais pelos estrantes, aí precisa ser milionário, o cara é milionário, mas ele não é burro não, sabe, tem um motivo pro cara ser milionário, não é porque, o cara não é milionário, porque ele é otário não, pô, quando você começa a cobrar muito caro, pra ter um standzinho numa feira, pra fazer média pra jornalista, os caras olham assim, rapaz, eu posso lançar essa porra na internet, e o consumidor, que é quem realmente importa, vai saber do lançamento do jogo de qualquer jeito, saca? Pra pessoa ficar mais o glamour da E3, cara, não é um desfile de moda não, cara, é uma feira de jogos, desculpa, mas a galera tá muito errada na parada, pronto, terminamos o primeiro labirinto de novo, né, vamos subir, 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 desce, vem por aqui, ó, aí desce, 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 vamos despistar os fantasmas, ó, pá, vem por aqui, ó, sobe, meu irmão, ele ficou andando de um lado pro outro, cara, como é que pode, velho? Ali foi burrice minha mesmo, mas na outra hora, velho, o cara bota pra cima, a desgraça do controle fica dando diagonal, velho, morri de novo, que se lasca, é isso mesmo, o cara perdeu até a renda de raciocínio, meu irmão, mas é bom ter um vídeo assim dando rage mesmo, de vez em quando no canal, pra galera ver que jogador é isso aí, velho, jogador de videogame dá rage mesmo, o cara fica puto mesmo, porque não tem condições, velho, você calcula uma parada que você quer fazer, aí a miséria do inferno do controle, a sorte é que eu tava com uma pastilha ali ainda, mas esse, vai, morro logo, esse direcional desgraçado do Xbox, ele não vai pra cima direito, cara, Nossa Senhora! Tá, pra mim é a única parada com essa questão do hardware original hoje em dia, é os controles, é porque esses controles de hoje em dia, cara, o pessoal não faz controle com respeito não, tá entendendo? Faz de qualquer jeito. Antigamente, o controle, ele era feito com respeito, era pro jogador jogar jogando, hoje em dia não, ah, bota qualquer coisa aí na caixa com os botões que a galera vai aceitar, pronto, é assim que controle de videogame é feito hoje em dia. Mano, pelo amor de Deus, cara. Primeiro labirinto, você não consegue passar do primeiro labirinto direito, você passa no sofrimento, tá ligado? Ó, vou morrer de novo outra vida, que se dane mesmo é isso aí. Ó, ele passou direto, cara, passou direto. Eu botei pro lado, mas o boneco desgraçado passa direto. Vamos nessa. Enfim, vou trazer naquele meu esqueminha do jornalzinho, né? Pegar os treinos dos jogos, passar de novo, dar uma comentadazinha em cima, mas aquele esqueminha, né? Falando o que é que eu achei, o que é que podia melhorar, o que é que não podia. Vamos lá, chega aí, bonito. Pronto. Vai, foge. Aí eu vou aproveitar o restinho da pastilha pra pegar isso aqui, saca? Não, 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 não. Foge, 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 foge. Foge. Isso, 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 isso. Vai, vai, vai. Chega aí, chega aí. Junta, junta, junta. Aí. Olha, eu tô botando pra cima, cara. Ele foi na diagonal lateral. Eu vou pegar logo essas aqui e vou tentar chegar lá embaixo agora. Aí. Consegui, pelo menos. Aí, naquela, a conferência que eu tô esperando mais. É, eu tô esperando muito a da Microsoft. Pra mim, o que é que os caras vão trazer, né, de novidade? Porque tá precisando, né, umas novidades bacanas, assim, na Xbox. Cara, faz muito tempo que eles não mostram aquela novidade, assim, do pessoal ficar. E aí, porra, aí tá certo. Eu acho que tá precisando essa adrenalina no jogador de Xbox. Adrenalina que eu digo assim, de lançamento, né? O jogo tem adrenalina, entende? Mas tá faltando aquela conferência da galera levantar da cadeira e dizer E aí, porra, é pra isso que eu comprei um Xbox. Tá entendendo? Eu acho que tá faltando, velho. Essa coisa. Quer dizer, o jogador do Xbox, ele precisa desse calorzinho no coração, saca? Ah, merda. Eu acho que... Se bem que ultimamente, até a Playstation tá um pouco nessa vibe, né, velho? De faltar o calorzinho no coração do jogador. Vou tentar subir com pouca chance. Olha. Não dá, velho. Os bichos já tão rápido demais. Ah! Eu não vi eles subindo. Burro. Vamos tentar, né? Peguei essa. Peguei essa. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Vai, vai. Não deu, cara. Ele passou em linha reta. É porque, se eu não me engano, tem um fantasminha que ele vai sempre em linha reta, saca? Ele só muda de caminho. Se eu não me engano, o padrão dele é esse. Ele muda de caminho quando tem uma... Uma barreira no labirinto. Aí você tem que ir decorando esses padrõezinhos deles, olha. A esperteza dos bichos. Eles ficam lá longe, ó. Não. Olha, ele já tá usando o teleporte. Tá vendo que o jogo tem o... Armaracutaia dele. Não é só uma parada feita de qualquer jeito. Vem. Isso, foge. Aí. Não sei se a Nintendo vai fazer alguma coisa, mas eu tô esperando muito pela conferência da Devolver Digital, cara. Eu acho muito divertidas as conferências deles. Os bichos têm um jogo meio loucão, assim. Que, às vezes, faz falta na indústria, sabe? Aquela criatividade... Meio louca. Os bichos são quase... É uma parada meio grunja até, né, cara? Pegando aí a... O linguajar da... Da turma do skate, né? Dá tempo não. Dá tempo não. Ah, peguei ainda. Não vou completar o labirinto com as do controle. Ah, completei. Agora isso aqui não vai, não vai mais, não. Olha a velocidade dos bichos, ó. E isso sem prática. Mas é bom. É só pra conhecer o joguinho mesmo. Pra gente relembrar aí. Pra, pra, pra... Isso. Chega, 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 chega. Vamos nessa. Que eu não posso mais estar... A partir daqui, você não pode mais estar errando as pastilhas que você pega, saca? Ó. E essas diagonais, velho. O cara precisando escapar rápido. E o contra-condenar diagonal... Infernizando. Você não, não... Você não prospera no jogo, não, cara. Isso aqui é... Esse jogo que ele exige muita precisão. Ó. Pá. Vamos tentar limpar aqui, ó. Era pra eu ter entrado direto, ó. Então você já perde tempo. Porque você não pegou uma parada que era pra você ter pego, cara. Olha isso. Pegar essa aqui. E daí pra frente é morte, ó. Isso. Ah, cara. Eu não vi, eu não vi. Ah, mano. Mas é isso. Mês de junho. Conferência chegando. Muita novidade nos mundos dos games. Esse mundo que a gente gosta tanto. Confiram aí. Pac-Man do Atari. Jogaço. Não é a mesma coisa do arcade nem do Nintendinho. Depois eu trago o Nintendinho. O Nintendinho é massa, cara. E tem o jogo da senhora Pac-Man, né. O Miss Pac-Man também. Que é muito mais legal, cara. Tem o do Atari também. Eu vou trazer. Mas fica aí. A lembrancinha do Pac-Man do Atari. Jogo que me viciou demais quando eu era criança. Cara, como eu tive raiva nessa partida agora. Com o controle do Xbox. Meu Deus do céu, cara. O cara bota pra cima. A desgraça do direcional vai na diagonal, velho. Que ódio. Que ódio. Cara, eu ainda vou abrir esse meu controle. E vou ver como é que funciona essa desgraça desse direcional. Vou ajeitar ele. Vou terminar o projeto da Microsoft em casa. O que é vergonhoso. Mas, mano. Que ódio, cara. Tô queimando aqui de ódio. Vocês não tem noção. Mas é isso. Carnaval dos jogos aí. Junho. Festa de São João aqui na minha cidade. E é isso. Sair à noite, dançar forró com a esposa. E de dia ter raiva no videogame. E nas conferências. E hype também, né? Vamos no hype que o negócio é ficar feliz com o jogo sendo lançado. Valendo lembrar que eu vou pular basicamente todos os remakes e todos os remasters no meu canal. Porque eu acho que a gente tem que contemplar jogos novos. Sabe? Remake, cara. O jogo já foi lançado. Tá aí, velho. Baixa e joga, sabe? Ah, vamos comprar de novo. Não, cara. Empresa quer dinheiro. Ela faz jogo novo. Dane-se remake. Dane-se remaster. Valeu. Falou. Até mais. E aí